Olá, tudo bem com vocês? Vamos mais uma aula de português, tá bom? Nós hoje vamos falar sobre sílaba tônica. Na aula anterior nós falamos sobre gênero do substantivo, número do substantivo e hoje nós vamos falar sobre sílaba tônica, tá bom? Peguem a gramática, vamos lá, vem na página 49, página 49, vamos lá, na página 49 tem lá, sílaba tônica, tá? Vamos acompanhar, tá bom? Então pessoal, sílaba tônica, observe essas palavras aqui no quadro, vamos lá nesse quadro aqui, vamos observar essas palavras, sofá, estojo e árvore. Então sílaba tônica, sílaba tônica quer dizer o quê? Sílaba tônica, toda palavra, toda palavra é dividida em sílabas, né? Que nós falamos sobre sílabas. Sabemos que sílabas é diferente a sílaba tônica da sílaba, nós vamos estudar hoje a sílaba tônica. Então sílaba não é aquela que a gente separa, que tem a primeira sílaba, né? É monossílaba, segunda, de sílaba, trisílaba, policílaba, tá? A sílaba tônica é diferente. Sílaba tônica, toda sílaba, ela tem uma sílaba mais forte, toda palavra, ela tem uma sílaba mais forte, tá? Então a palavra sofá, sofá, qual é a sílaba mais forte da palavra sofá? O fá, não é porque a gente pronuncia com mais força. Então sílaba tônica é isso, é a sílaba mais forte na palavra, tá bom? Estojo, estojo. Então vamos falar assim, cantando, para que a gente observe a sílaba mais forte nessa palavra, estojo. Então qual foi a mais forte? o to, né? Árvore, árvore. Então qual é a mais forte? O ar. E toda sílaba acentuada, ela sempre vai ser a mais forte, tá bom? E a sílaba tônica, ela tem outras posições, né? Não é como a sílaba que é separada e a gente vai contando a sílaba, é diferente. Já a sílaba tônica, você vai contar da direita para a esquerda e ela tem posições diferentes. Tem última sílaba, penúltima sílaba e antepenúltima sílaba. Vamos lá, na palavra sofá, nós temos aqui última sílaba e a penúltima sílaba. Então se a tia pergunta qual é a sílaba mais forte da palavra sofá? O fá. Então quanto à posição, qual é o nome que eu vou dar a ela? É última sílaba, penúltima sílaba ou antepenúltima sílaba? Última sílaba, tá bom? Então vamos ver aqui utilizando as três formas, as três posições. Última sílaba, penúltima sílaba e antepenúltima. Nós temos a palavra estojo. Então nós vamos ver aqui, ó. Última sílaba, penúltima sílaba e antepenúltima. Qual foi a sílaba mais forte da palavra estojo? Não foi? Então qual é a posição dela aqui? É última, penúltima ou antepenúltima? A penúltima sílaba, tá bom? Sempre contando da direita para a esquerda. E quanto à sílaba tônica também, tem a classificação da palavra quanto a essa sílaba tônica. Ela se classifica em paroxítona, oxítona ou proparoxítona. Então você já sabendo a posição de cada sílaba, você agora vai classificar. Se a sílaba mais forte for a última, ela recebe o nome de oxítona. Se a sílaba mais forte for a antepenúltima, né? Tem a última e tem a penúltima. For a penúltima, ela vai ser chamada de quê? Paroxítona. Se a sílaba mais forte for a antepenúltima, ela vai ser chamada de proparoxítona, tá bom? Então aqui nós temos a palavra mistérios, né? Que é uma palavra paroxítona. Por quê? Porque a sílaba mais forte da palavra mistérios é o té, tá bom? Temos a palavra regador, né? Ela é um oxítona porque a sílaba mais forte dessa palavra é o do, tá bom? É a última sílaba. Ônibus, a sílaba mais forte é o on, né? Então ela é proparoxítona porque a posição dela é a antepenúltima, tá bom? Então vamos à gramática aqui. Nós temos aqui na gramática, né? O assuntozinho, o que é sílaba tônica. É uma palavra, certo? É uma palavra, a sílaba pronunciada com mais força. Então nós chamamos de sílaba tônica, tá bom? Então vamos a uma atividadezinha aqui do livro. No livro tem assim, agora marque as alternativas adequadas em língua portuguesa. A sílaba tônica da palavra, ela pode ser o quê que a tia falou? Ela pode ser última, penúltima e antepenúltima, ok? Quanto à sua posição, não é isso? Então vamos na terceira. Quanto à posição da sílaba tônica, a palavra com duas ou mais sílabas, ela pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então vamos lá. Canguru, né? A sílaba tônica é o quê? A última. Qual é a sílaba mais forte? Uru, não é? Uru é a sílaba mais forte. Uru é a sílaba mais forte. Gambá, qual é a mais forte? O ba. Então ba, ela é o quê? É quanto à classificação oxítona. Por quê? Porque a sílaba mais forte é a última sílaba. Temos também a palavra macaco, perereca e gato. Então são palavras paroxítonas, tá? Porque a sílaba mais forte é a penúltima sílaba. Temos a palavra antilope, pássaro. São palavras proparoxítona. Por quê? Porque a sílaba mais forte é a antipenúltima sílaba. Então, a palavra macaco, né? É uma palavra paroxítona? Sim, uma palavra paroxítona. Por quê? Porque a sílaba mais forte é a penúltima sílaba. Perereca, gato, né? São palavras paroxítonas. Paroxítonas. E temos também antilope, né? E temos pássaro, que são palavras proparoxítona. Por quê proparoxítona? Porque a sílaba mais forte é a antipenúltima. Falei pra vocês, sim, que a sílaba tônica a gente começa a contar da direita para a esquerda, tá? E são três posições. Última, penúltima e antipenúltima. Vamos para a outra página. Então, vamos à página 51 agora, tá? Vamos lá? Descubra, as adivinhas e escreva as respostas nos locais adequados. E tem A. Tem coroa, não é rei. Tem escamas, não é peixe. Qual é a palavra? Vamos lá, quem pode dizer? Tem até um desenhozinho lá do lago. Isso mesmo, abacaxi. O abacaxi. A sílaba tônica, abacaxi. Onde é que está a sílaba mais forte? O xi, né? Para ter direito, tem de ser torto. O que será? Para ser direito, tem que ser torto. E aí? Anzol. Né? Para ser direito, ele tem que ser torto. O anzol. C. Quanto mais cresce, menos se vê. O que será? Escuridão. Quanto mais cresce, menos se vê. Essas palavras, elas são oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Primeiro, a gente precisa saber qual é a sílaba mais forte de cada palavra. Abacaxi, anzol e escuridão. Qual é a sílaba mais forte da palavra abacaxi? Xi. Anzol. Anzol. Então, o zol é mais forte. Escuridão. Escuridão. Então, qual foi que subiu? O dão. Então, se a sílaba tônica dessas palavras são as últimas sílabas, quer dizer o quê? Que ela se classifica em quê? Vamos lá? Muito bem. Oxítonas. Ok? Então, vamos para a segunda questão. Não é sua, nem é dela. Eu sei de quem é a peteca. Essa peteca é do Zeca. Zeca. Vou roubar sua peteca. Gritou teca da janela. Então, vamos lá. O item A diz assim. Leia. Depois, escreva a palavra e circule a sílaba tônica. Veja o exemplo. Zeca. Então, qual é a sílaba mais forte? O Ze. Zeca. Então, você veja que você sobe o Ze. Zeca. Então, a sílaba tônica é Zeca. Então, vamos para a outra. Menina. Qual foi a sílaba mais forte da palavra menina? Sílaba tônica, o Ni. Menina. Você sobe e depois você desce. Vamos ver o de Teca. Teca. Sílaba tônica, o Te. Tá bom? Então, vamos para a página 52. Vamos à página 52. Bem, nessas palavras, a sílaba tônica é última, penúltima ou antepenúltima. As palavras que nós falamos agora, menina, Zeca, ela é o quê? Ela é penúltima, porque a sílaba mais forte é a penúltima sílaba. Vamos ver a outra, o item C. Portanto, essas palavras são chamadas o quê? Se ela é penúltima, ela vai ser chamada oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Vamos lá. Paroxítonas. Ok? Então, tem aqui, você sabia? Vamos ler isso aqui. Todas as florestas retém água, além de regular o clima. E todos os seres vivos dependem dessa água que a floresta guarda. Assim, a nossa mata atlântica permite a existência de muitas espécies, de animais e plantas. Portanto, vamos preservá-la. Então, veja só. Marque a alternativa adequada. Letra A. Todas as palavras destacadas, elas são acentuadas ou não são acentuadas? Essas palavras que estão aí em destaque. Recém, água, além, existência, atlântico, espécies e preservá-la. Então, todas elas são acentuadas ou não são acentuadas? Todas são acentuadas, não é? Não é verdade? E que acento é esse? O acento agudo. Que nós vamos falar na próxima aula, né? Desses dois acentos. Então, item B. Nas palavras acentuadas, a sílaba tônica é a que vem com acento ou sem acento? Com acento, que é a sílaba mais forte. Então, toda palavra acentuada, ela é a sílaba mais forte. E nós temos aqui, finalizando a aula de hoje, e na página 53, vocês vão fazer em casa. Então, vamos lá ler a mensagem do dia, tá bom? O Senhor, o Senhor, meu Deus, eu sou teu servo, escuta a minha oração e atende os pedidos que te faço. Então, crônica 6, 19. Então, fique aí a aula de hoje, preste atenção, observe a gramática, tá? Faça a correçãozinha direitinho da aula de hoje, da atividade de sala, tá bom? E vocês vão fazer a página 53. Com carinho, com atenção, observe quando vocês forem para identificar a sílaba mais forte. Fale cantando, menina, então você vai ver a que sobe e a que desce. A que subir é a sílaba mais forte, tá? E não esqueça da classificação da sílaba tônica. Ela pode ser última, penúltima ou antepenúltima, tá bom? E se classifica em oxítona, paroxítona e proparoxítona, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Vamos à agenda de hoje, gramática, página 53, estudar gramática, página 49 e 50, tá? Vamos começar a estudar para não acumular assunto, tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.